Olá, namastê a todos. João, meu querido, hoje eu estou interrompendo aqui a minha festa, né, estamos preparando a festa do Diwali, ou Dipali, é o Ano Novo Hindu, né, mas eu gostaria de deixar esse recado para vocês, para que vocês possam praticar em casa também, mais ou menos o que eu faço, aliás, o que todo mundo hindu faz, e eu por ser uma pessoa muito aberta para as religiões, pratico também as festividades, as comemorações, todas as celebrações válidas, principalmente que abrem os nossos caminhos. Hoje é o Ano Novo, é uma chamada de festa das luzes, Dipali, ou Diwali, são palavras sinônimas, Dip significa luz, Ali significa fileira, e em toda casa hindu se faz uma fileira de velas hoje, lâmpadas, na verdade, quem não tem velas, não se utiliza muito velas na Índia, aqui nós podemos até utilizar, mas o comum é fazer, são lamparinas de gui, né, de manteiga clarificada, onde você coloca o pavio, e porque a deusa Lakshmi vem visitar todas as casas nesse dia, então é um dia que você coloca roupas novas, faz doces, as oferendas aos deuses, sendo que tudo no hinduísmo que você oferece ao deus, o deus toca e você pode se alimentar. Isso é prachada, né, é alimento tocado pelos deuses. E as pessoas falam assim, eu não conheço esse deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vejo um altar desse, de um elefante, de uma outra mulher, quatro braços, não entendo nada disso. Existem sinônimos, aliás, mais do que isso, existem correspondências energéticas desses deuses em outras culturas também. Eu posso, com toda a tranquilidade do mundo, dizer que a energia de Lakshmi é muito próxima da nossa energia de Oxum, da Grande Mãe, da Wicca, que nós também praticamos o culto à Grande Deusa, é a Grande Mãe. Então, assim, você está invocando a deusa da prosperidade, da maternidade, da riqueza, ela traz felicidade, não existe um comerciante que não cultue Ganesha e Lakshmi no seu comércio bem na entrada. Então, hoje é um dia em que nós preparamos aqui em casa, estou fazendo samosa, que é um, como um pastel de uma massa um pouco mais grossa, é delicioso, recheado com batata, com curry, com vegetais. E doces também, como um doce chamado pongal, que se oferece para Ganesh. roupas novas, novas, novos, é como se fosse o nosso ano novo. Então, novas intenções, novos projetos. Quando você pede aos deuses um ano novo de felicidade, de alegria, acima de tudo, de abundância. Porque quando você tem abundância, você tem tudo. Abundância, quando você é abundante, você tem abundância de amigos, abundância de saúde, abundância de dinheiro. Dinheiro é o último deles, mas vem tudo junto. Então, eu que sou uma pessoa que cultua muito, grandemente Lakshmi, Ganesh e Kubeira, eu tenho grandes resultados na minha vida pessoal e eu quero dividir com vocês. Então, nesse dia de Wali, eu desejo a vocês um feliz ano novo, desejo que o sagrado que habita dentro de mim chegue e cumprimente o sagrado dentro de cada um de vocês. E qualquer oferenda de luz que você oferece a Deus, onde ele destrói toda a treva. E a luz representa o conhecimento acima de tudo. Também dentro do culto, principalmente de Krishna, a gente percebe muito a presença de Rama. É uma data que você festeja, Rama e Sita. quando Rama volta da floresta, aliás, de Sri Lanka, do reino de Lanka, onde um demônio tinha sequestrado Sita. Então, ele volta com Sita para a sua cidade natal e é recebido pelas pessoas da... era um rei muito querido, Rama era muito querido e ele é recebido com muita festa, muitas lâmpadas, né? Na entrada da cidade. Então, a comunidade Hare Krishna, Vaishnava, comemora muito essa data, porque Rama é um avatar de Vishnu, o deus mantenedor do universo, e Sita é o avatar de Lakshmi na Terra. Então, assim, quem é Hare Krishna, hoje comemora também esse retorno de Rama, né? A sua terra natal, onde é comemorado com muita felicidade, com alegria, com luzes, com fogos de artifício. Então, é uma data feliz, é um ano novo, é o Festival das Luzes. Então, que essa luz entre na vida de cada um de vocês. E eu vou voltar agora para as minhas samosas, para os meus chutneys, vou voltar à minha mesa de prachada sagrada, oferecer aos meus deuses, e que essa luz que eu estou... e não somente eu, mas os hindus de todo mundo, eu sou somente um simpatizante, essa luz que eu estou hoje compartilhando com eles, chegue a cada um de vocês. Namastê. Deixo de presente para vocês um mantra da grande deusa Lakshmi. Om Mahalakshmi Yanamaha. Om Mahalakshmi Yanamaha. Legenda Adriana Zanotto